Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao capítulo 31 da Confissão de Fé e nós hoje vamos estudar sobre os sínodos e os concílios, o que a Confissão de Fé nos fala e também o que a Bíblia fala sobre isso. O nosso estudo hoje tem uma parte constitucional. É importante que os membros da Igreja Presbiteriana saibam como funciona, como é governada a Igreja Presbiteriana dentro do contexto brasileiro e como que é isso em relação às Escrituras Sagradas, porque o nosso sistema de governo, como a gente busca ter essa organização da Igreja, não está fora das Escrituras Sagradas. Nós vamos observar isso, porque a nossa Constituição preza em zelar por aquilo que, para que o andamento da Igreja e o bom funcionamento do culto seja conforme Cristo nos ordena. Não é simplesmente o que nós, alguns homens, ainda tiveram uma ideia de, ah, não, vamos fazer desse jeito assim porque eu acho que é melhor. Não, biblicamente nós temos respaldo para o tipo de governo e também pela questão dos sínodos e concílios como nós vamos estudar. Então nós vamos observar, iniciando aqui, algumas coisas sobre a nossa Constituição. Isso mesmo que você ouviu. Não é ainda a Confissão, mas o que a nossa Constituição, a Constituição da IPB, fala. No seu artigo 1, ela diz assim, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento e, como sistema expositivo de doutrina e prática, a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve, rege-se pela presente Constituição. É pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Então nós vamos entender, então, como é que funciona, como é que são organizados esses concílios dentro da Igreja Presbiteriana. Artigo 59 e artigo 60 dizem assim, os concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil são assembleias constituídas de ministros e presbíteros regentes, os ministros evangélicos, os pastores ou presbíteros docentes e os presbíteros regentes. Estes concílios são Conselho da Igreja, Presbitério, Sínodo e Supremo Conselho. Você já deve ter ouvido essas expressões algumas vezes. O Conselho é aquele que exerce jurisdição sobre a Igreja local. A Igreja, em assembleia, elege os seus representantes, que são os presbíteros regentes, e eles compõem o Conselho, que são os representantes da Igreja. O presbitério exerce jurisdição sobre os ministros e os conselhos de uma determinada região. Então, nós temos aqui, nós fazemos parte do presbitério pioneiro de Brasília. E aqui nós temos umas igrejas, uma quantidade de igrejas relacionadas à área em que nós estamos aqui localizados de Brasília. O sínodo exerce jurisdição sobre, no mínimo, três presbitérios. Pode ser mais, mas no mínimo, três presbitérios. Então, o sínodo é como se fosse uma junção de três ou mais presbitérios dentro de uma determinada região também, só que mais ampla. E ali nós temos também o sínodo representado, que é representado pelos delegados que os presbitérios mandam, que geralmente é composto também por ministros ordenados e também presbíteros regentes. E nós temos, claro, o Supremo Conselho, que exerce jurisdição sobre todos os concílios. Então, o Supremo Conselho é aquele que rege sobre todas as igrejas presbiterianas do Brasil. Entendendo assim como é governada a IPB, nós passamos agora a estudar as seções da Confissão de Fé de Westminster. O que a Confissão de Fé de Westminster, então, fala sobre essa questão desses sínodos e desses concílios, do qual nós falamos um pouquinho como é que funciona na igreja presbiteriana. Sessão de número um diz assim, para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para edificação e não para destruição. Pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, no estudo passado, nós falamos sobre as censuras eclesiásticas e nós falamos sobre essa questão de que a autoridade que a igreja e a sua liderança têm não vem de si mesmo e muito menos dos cargos do qual estão investidos, dos ofícios que estão investidos, mas da palavra de Deus. Na igreja presbiteriana do Brasil, a igreja reunida em assembleia, seguindo aquilo que as escrituras prescrevem, ela escolhe os seus representantes. Nós fazemos a assembleia para a eleição de oficiais da igreja, presbíteros, regentes e diáconos. No entanto, aqui nós vamos focar mais na questão dos presbíteros, que também são representantes dentro dos outros concílios, como já falamos, presbitério, sínodo e supremo concílio. Então, queridos, a igreja escolhe os seus presbíteros e estes cabe decidir, cuidar, executar tudo aquilo que diz respeito à igreja. Entretanto, eles são representantes da igreja, mas isso não anula a necessidade de, algumas vezes, a assembleia, a igreja em assembleia também fazer parte de eleições, não somente para presbíteros e diáconos, como em outras situações. Por que é importante isso? Porque o corpo de Cristo não é só o conselho, o corpo de Cristo é a igreja. O conselho é representante e, como representante, ele vai cuidar, ele vai decidir e ele vai executar aquilo que é cabível a ele. No entanto, há determinadas coisas que é necessário que toda a igreja participe, porque ela é o corpo de Cristo. Por isso, nós temos, uma vez ao ano, a nossa assembleia ordinária, onde toda a igreja é convocada, onde toda a igreja é convocada a participar, onde há prestação de conta, leitura de relatórios, do que toda a igreja fez, os ministérios, as sociedades internas, porque isso é necessário. Assim também, queridos, funcionam os demais concílios. Assim como funciona isso na igreja, o conselho, como representante da igreja e a igreja em assembleia, assim também os demais concílios. Os demais concílios, os presbitérios, eles se reúnem também, ao menos uma vez ao ano, ordinariamente, para resolver assuntos das suas igrejas jurisdicionadas. Assim como também as reuniões extraordinárias, que podem ser quantas necessitarem, quantas vezes for necessária fazer, quando houver, assim, uma demanda quanto a determinados assuntos. Então, surgir um assunto é de urgência? Ah, não, vamos esperar até o final do ano, ou até o início do outro ano, para poder reunir e fazer. Não, pode haver outras reuniões, quantas vezes for necessário, como diz a nossa confissão, como nós lemos aqui no final. E reunir-se nelas, quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Assim também acontece com os sínodos. Os sínodos reúnem, pelo menos uma vez a cada dois anos, ordinariamente, mas também pode haver reuniões extraordinárias. E, da mesma forma, o Supremo Conselho. A reunião do Supremo Conselho, ordinária, acontece a cada quatro anos, mas também há outras reuniões extraordinárias da sua comissão executiva. Então, meus amados irmãos, é assim que nós observamos como funciona dentro da igreja presbiteriana. está de acordo com a confissão de fé? Está de acordo com a confissão de fé. Mas e biblicamente, pastor? Também tem essas questões? Também tem. Vamos para o texto bíblico? Como eu falei, há a parte constitucional, mas não pode faltar a bíblica. Isso é um estudo bíblico, então vamos à Bíblia. Atos capítulo 15. Antes de lermos o texto de Atos 15, eu vou ler aqui Atos 20, verso 17 e verso 28, que é um texto muito interessante. Quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ou dos presbíteros de Éfeso, e observa aqui o que acontece. De Mileto mandou a Éfeso chamar, Paulo fazendo isso, ele estava em Mileto, e mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí segue o texto, e aí quando chega lá no verso 28, é o que Paulo diz aos presbíteros da igreja. É Paulo aqui convocando a reunião do conselho da igreja de Éfeso. E aí o que ele diz lá no verso 28? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Observe, queridos, que coisa interessante. Aqui Paulo chama os presbíteros da igreja e dá instruções aos presbíteros da igreja para que eles possam pastorear a igreja do Senhor, tomando os devidos cuidados. Cuidado pela igreja e cuidado de si mesmo. Mas aí vem o verso 29, eu gostaria de ler esse verso 29 porque ele tem a ver com outro texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. O verso 29, seguindo o verso 28, diz assim, Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Entre vós. No meio da igreja podiam surgir esses lobos vorazes. Presta atenção nisso que depois nós vamos ler um outro texto relacionado a isso aqui. Vamos a Atos 15, versos de 1 a 6, e nós vamos ver também ali um concílio reunido. Atos 15, versos 1 a 6. Diz assim o texto, Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos considerdes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Observe que eles não foram até a igreja toda, aos apóstolos e os presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Isso aqui ainda está toda a igreja reunida. Agora, observe o verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Quando foram decidir algo sobre aquela questão, já deixaram a igreja a par, e foram eles, os apóstolos e os presbíteros, resolveram essa questão. Há um concílio aqui, queridos. Há um concílio aqui. E aí, depois, nós vamos ver, e é por isso que eu falei com vocês sobre a questão do verso 29. Lá em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 6, e nós conhecemos muito bem essa carta, que é a carta a Éfeso, a carta que Jesus manda João escrever a Éfeso, para chamar a atenção daquela igreja. E o que eu gostaria de ler aqui é justamente o verso de número 2, 3, e depois o verso de número 6. Verso de número 2 e 3 diz assim, Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a provos que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 6 diz assim, Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Lembra da orientação que Paulo deu ao conselho da igreja de Éfeso? Lembra daquilo que nós falamos, qual é a função do conselho e dos demais concílios quanto à igreja? De cuidar, de decidir e de executar tudo aquilo que diz respeito à igreja? Os presbíteros seguiram. Tanto é que aqui fala que essa igreja não podia suportar homens maus. Foram bem instruídas pelos seus presbíteros. Os presbíteros, o conselho daquela igreja, quando receberam, e Paulo chamando a atenção, olha, vai ter lobos vorazes que podem surgir no meio de vocês. Eles cumpriram com essa palavra. Claro, o texto aqui continua e fala que eles também tinham coisa contra eles, que era eles terem abandonado o primeiro amor. Mas quanto àquilo que Paulo chamou a atenção, quantas heresias, quanto pessoas que poderiam tentar dissuadir, tentar enganar as pessoas com um falso evangelho, eles tomaram conta quanto a isso. Cuidaram, sim, da igreja do Senhor, doutrinariamente. Vemos aqui, queridos, tanto o conselho, lá em Atos 20, vemos um conselho reunido em Atos 15, e vemos aqui um resultado daquilo que uma reunião de conselho teve há um tempo atrás. Claro, aqui, quando João escreve, até Paulo, possivelmente, já havia falecido. No entanto, nós vemos aqui que houve um legado e aquela igreja entendeu o recado de Paulo. Meus queridos, então chegamos aqui à sessão de número 2. Ao sínodos e concílios, compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las. Os seus decretos e decisões, sendo consoante com a palavra de Deus, preste bem atenção nisso, os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. O que nós aprendemos, então, aqui? Os concílios da igreja nunca devem perder de vista que a sua autoridade sempre está ligada à vontade de Deus em Cristo Jesus. Devemos sempre lembrar disso. Por isso, compete aos nossos representantes, seja na igreja local, presbitério, sínodo ou supremo concílio, formular credos e confissões de fé, bem como adotar uma constituição para o governo da igreja. Foi isso que os pais da igreja fizeram no período de heresia, quando o arianismo estava crescendo e negando a divindade, negando a eternidade de Cristo, negando o Espírito Santo, de uma certa forma, negando o Espírito Santo, foi necessário no Conselho de Nisseia, em 325, já formular um credo para que aqueles que fossem verdadeiramente crentes cressem que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, três pessoas, um único ser. Foi necessário. Claro que houve depois novas reformulações do credo até chegar no que nós temos hoje, que deve ter sido fechado aproximadamente no século V, século VI, que foi fechado do jeito que nós temos hoje. Mas foi necessário. Os pais da igreja tiveram que fazer isso contra as heresias. Hoje nós temos um credo. Hoje nós temos também uma constituição. Temos a constituição. Nas nossas mãos, e já falamos até sobre ela, para o governo da igreja, que a Igreja Presbyteriana do Brasil assim adotou. Decidir também controvérsias peculiares ou particulares em torno da fé e casos de consciência. Os conselhos estão aqui para decidir essas controvérsias. Cuidar das normas que regem o culto público das igrejas. Os concílios também devem reger sobre isso. Para que não haja bagunça no culto público. Para que não haja bagunça no culto solene. Para que ele não seja feito desleixadamente. Tem uma ordem. Zelar pela disciplina dos membros e oficiais da igreja. Intervindo quando o tribunal revelar-se injusto ou contrário ao que a Bíblia determina. Também é função dos concílios. Seja o conselho da igreja local, seja o Supremo Conselho. Até o Supremo Conselho, todos devem zelar pela disciplina dos seus membros e também dos oficiais da igreja. Administrar os bens da igreja e suas autarquias e instituições para a eclesiástica. Também isso é função dos concílios. Tudo isso, queridos. Tudo isso que nós temos falado aqui. Deve ser feito em conformidade e submissão à palavra de Deus. É a palavra de Deus quem rege a nossa vida. Ela é a nossa regra de fé e prática. Vamos lá em Atos 15, verso 27, 31. E nós vamos ver o resultado daquele concílio do qual nós falamos no capítulo 15. Ainda no capítulo 15, nós vamos ver o que resultou a decisão daqueles irmãos apóstolos e os presbíteros reunidos. Aqui nós vamos ver. E aí diz assim o texto. Observa que aqueles homens não tiraram da sua cabeça. Ah não, vamos decidir que vai ser desse jeito aqui porque a gente acha que deve ser. Não, o Espírito Santo pareceu bem ao Espírito Santo primeiro e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. E observe o que aconteceu com a igreja quando recebe esta notícia. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. É assim, queridos. Quando decidimos as coisas conforme a vontade de Deus, o povo de Deus se alegra. Não somente aqueles que estavam ali esperando essa resposta assim que o concílio acabasse, que aquela reunião acabasse. Mas mais para frente nós vamos ver que outras cidades também tiveram a mesma alegria. E aí diz o verso 4 e verso 5 do capítulo 16. Quando uma decisão é tomada no Espírito Santo, é isso que acontece. Por isso, meus amados irmãos, esse estudo de hoje, a gente vê que as reuniões conciliares são bíblicas. E elas devem ser regidas pela palavra de Deus. E quando são regidas pela palavra de Deus, as decisões agradam o povo de Deus. Porque é do Senhor, porque vem do Senhor. Sessão de número 3. Diz assim, a sessão de número 3. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Isso aqui, queridos, foi escrito no século XVII. Então, observe que não é uma coisa que foi escrita década passada ou ano passado. Naquele tempo, podiam errar e muitos tinham errado. Assim como hoje, também acontece. Também acontece. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma coisa ou outra. Em uma coisa, em uma e outra coisa, perdão. O que nós aprendemos aqui, então? Embora a autoridade conferida aos concílios da igreja seja a do próprio Senhor Jesus e por ele mesmo dada à igreja, já vimos isso em estudos passados, inclusive na semana passada, sobre as censuras eclesiásticas, os concílios são passíveis de erros. Pelo simples fato de quê? Porque são constituídos de homens pecadores. Ainda que crentes pecadores. Não deixamos de ser pecadores. E necessitados da graça do Senhor. Então, meus queridos, pode acontecer erros nas decisões de concílios? Pode. Por isso, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, é a regra de fé e prática. Não o que os concílios decidem. No entanto, aquilo que é decidido nos concílios é para auxiliar, auxiliar uma coisa ou outra, aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Já vimos que em uma decisão de concílio, a igreja se alegrou, porque foi algo do Espírito Santo. Assim como as decisões. Ninguém se reúne para decidir alguma coisa para a destruição da igreja. Como disse lá na primeira sessão. Não é para a destruição. No entanto, somos pecadores. No entanto, carecemos da graça do Senhor. E podemos errar. Quero com isso, queridos, aqui fazer uma observação muito importante. Por que muito importante? Eu não quero ser mal interpretado. Por favor, não me interpretem mal. Os nossos símbolos de fé, embora cremos neles como um ensino sistematizado das escrituras, e cremos que eles foram elaborados com zelo e santo temor, cremos nisso. Nós, ministros do Evangelho da Igreja Presidiana do Brasil, subscrevemos a confissão de fé, mas eles também não são livres de equívocos e não são livres de erros. Não são. A nossa confissão de fé e os nossos catecismos, ainda que entendamos que ali está a palavra do Senhor sendo ministrada, não são isentos de erros. Porque somente as escrituras são inerrantes. Por isso que eu falei que você não me entenda mal. Ah, não, mas o pastor está falando então que a confissão de fé e os catecismos não servem para nada. Não é isso, irmãos. Mas cuidado para você não idolatrar a confissão de fé e os catecismos. Eles nos ajudam, eles nos ajudam, eles nos auxiliam a entender as escrituras sagradas. Mas eles são passíveis de erros, sim, porque eles não são texto sagrado. Eles são um livro baseado no texto sagrado. A mesma coisa como você pegar um livro de um autor famoso, que você goste, Timothy Keller, John Piper, Paul Washer, ou qualquer outro livro aqui do Brasil, Reverendo Hernandes, Reverendo Augusto Nicodemus. São passíveis de erros os livros deles? Sim, são passíveis de erros. Ah, mas estão falando da Bíblia. Sim, estão falando. Mas foram escritos por homens que não foram inspirados, ainda que iluminados, pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram as escrituras sagradas, eles fizeram isso na inspiração do Espírito Santo. Aos nossos irmãos que elaboraram esses símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, os catecismos, o breve catecismo e o catecismo maior, a esses, do qual nós estamos estudando agora. E porque entendemos que é importante e bíblico, ainda que sob a iluminação do Espírito Santo, não foi sob a mesma inspiração. Se assim fosse, eles estariam incluídos aí como mesma autoridade das escrituras. E se eles fossem mesmo a autoridade das escrituras, teria alguma coisa errada quando falamos sobre que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E sabemos muito bem que somente ela é inerrante, somente ela é infalível. As escrituras sagradas. Estes símbolos, queridos, como resposta de um concílio, têm como objetivo nos ajudar a entender as doutrinas, bem como auxiliar no combate às heresias. É a questão do auxílio, como nós vimos lá na frente. É uma decisão de um concílio, que surgiu os catecismos e também a confissão de fé. Eu estou apontando aqui porque, talvez você não esteja vendo, mas eu estou com a confissão aqui. Então, mais, eles nos auxiliam contra as heresias para entendermos melhor, de maneira sistematizada, os ensinos das escrituras, mas não significa dizer que eles são as escrituras. Lembre-se disso. Atos 17, verso 11. Observe. Paulo está pregando em Bereia e ali acontece algo maravilhoso. E é o que nós precisamos observar. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram, de fato, assim. Você faz isso, querido? Você faz isso? Ou você espera até mesmo um deslize do pastor que você gosta, ou do pastor da sua igreja, para você falar assim, ah, não, meu pastor me deu respaldo para fazer tal coisa, ainda que, biblicamente, não fosse tão correto assim. Ou, quem sabe, você vai assimilando tudo e, sem observar as escrituras, vai falando assim, não, porque fulano de tal foi que falou isso, e se fulano de tal falou, eu aceno embaixo. É assim? Ou você faz como os bereianos? Não importa quem esteja falando. Se é o pastor da sua igreja, se é um outro pastor aí famoso, mas você vai lá, lê o livro dele, ouve uma mensagem dessa pessoa, você vai lá nas escrituras e observa, não, é isso mesmo. Está aqui no texto sagrado. É isso mesmo. É assim que você faz? Por isso, meus amados irmãos, eu chamo a sua atenção, para que você não idolatre livros, não idolatre pessoas, que mesmo sendo usadas por Deus, são passíveis de erros. As escrituras, sim, essas são infalíveis e inerrantes. Essa, sim, é a nossa regra de fé e prática. Chegamos aqui à quarta sessão. E diz assim a quarta sessão. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis ou do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Então, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, o sínodos e os concílios não devem interferir em qualquer questão atinente ao Estado. E não tem o direito de aconselhar ou tentar influenciar os oficiais do governo civil em sua atividade como tais. Entenda isso. Exceto em duas situações. Em casos extraordinários em que os interesses da Igreja estejam em jogo através de uma petição humilde. Digamos assim, se a Igreja entende, a liderança da Igreja, seja a Igreja local, seja o presbitério, seja o sínodo, seja o Supremo Conselho, entende que uma decisão do determinado governo, seja ele municipal, distrital, estadual ou federal, influencia ou quebra ou, de uma certa forma, interfere no nosso culto, interfere na ação da Igreja, então a liderança da Igreja pode, assim, fazer uma petição humilde, não é revolta, não é fazer piquete e ir lá para frente do Congresso, ou para frente da Prefeitura, ou para frente da Câmara Legislativa, e fazer protesto. Não, fazer uma petição humilde diante do governo, para que a Igreja não seja prejudicada dentro das suas ações eclesiásticas. E a outra questão é através de conselhos para a satisfação de consciência, caso solicitado pelo magistrado civil. Isso aqui, queridos, tem muito a ver com a história da Igreja, porque no período que houve, ou que a Confissão de Fé foi escrita, foi ali elaborada, os ministros do Evangelho, eles gozavam de uma, vou dizer, não seria a melhor palavra, mas de um prestígio. Eles tinham uma certa autoridade, junto com, praticamente a mesma autoridade do governo civil. Então, o que acontecia? Esse direcionamento era para que não houvesse da parte dos ministros aquele orgulho, aquele ego massageado, para que ele pudesse achar que tinha mais autoridade do que o governo civil. tinha mais autoridade do que os magistrados, no que tange à questão civil. Então, aqui, há um alerta para que as igrejas e seus ministros buscassem cumprir com a palavra, com a palavra de Deus, se portando humildemente diante das autoridades constituídas. Entretanto, ao mesmo tempo, que se, digamos assim, o governo civil, os magistrados, pedissem para que a ajuda de um ministro, por causa do seu bom relacionamento com a comunidade, e não sendo, claro, o que é pedido dos magistrados, algo que vira os princípios bíblicos, o ministro, assim, poderia auxiliar o governo civil, como acontecia muitas vezes naquele tempo também. Do rei, às vezes, chamar uma determinada pessoa que tinha uma certa influência e falar, olha, conversa com o povo, porque estão entendendo mal o que eu estou falando. E aí havia essa interferência que o próprio magistrado civil pedia, claro, dentro daquilo que não feria os princípios bíblicos. Infelizmente, hoje nós não vemos com tanta frequência uma influência, sim, da liderança da igreja, não só presbiteriana, como de qualquer outra. Com o surgimento de tantas seitas que têm deturpado o evangelho genuíno do Senhor Jesus, tanto os ministros como as igrejas, na realidade, têm perdido a autoridade diante da sociedade. Infelizmente. E isso é algo que devíamos observar com muito carinho e orarmos por essa situação. Queridos, vamos observar isso, essa interferência do meio eclesiástico no governo civil. O próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo quanto a isso. Lucas, capítulo 12, versos 13 e 14. Lucas 12, versos 13 e 14. Diz assim, Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Talvez você possa pensar assim, Ah, mas Jesus podia fazer, ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores. Aqui Jesus está falando, ele está ensinando que o seu reino não é deste mundo. Aqui o senhor Deus constituiu governos para que fizesse essa parte. Então não cabe aos pastores, aos ministros interferir nessas questões de partilha de bens, como é o caso aqui do texto, ou qualquer outra situação que cabe assim aos magistrados civis. não devemos interferir, a não ser que o próprio magistrado civil assim peça o auxílio. Tá certo? Meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer com que entendamos um pouco, lemos aqui, vimos como que funciona dentro da questão dos concílios da nossa igreja, da Igreja Presteriana do Brasil. Vimos como como eles são importantes inclusive bíblicamente para as decisões, para o cuidado com a igreja e que possamos, queridos, em nome de Jesus, fazer conforme a palavra do Senhor diz, conforme a palavra do Senhor diz, a obedecer aos guias, como a palavra do Senhor diz, ter em máxima consideração homens como estes, não por causa da sua pessoa em si, mas por causa do cargo que ele ocupa, por causa do ofício que está sobre ele, por causa da função que ele exerce de liderança na igreja do Senhor, sabendo que essa liderança não vem dele mesmo, mas vem do próprio Deus. Quando nós fizermos isso como igreja do Senhor, nós vamos assim, nos sentirmos mais cuidados, mais alegres, mais fortalecidos, como assim o povo de Deus assim sentiu quando os concílios tomavam as suas decisões no Espírito Santo. Orem. Aqui, queridos, eu gostaria de deixar essa aplicação para vocês. Orem pela sua liderança. Orem pelos presbitérios, pelas igrejas, pelos sínodos, ore pelo supremo concílio, ore pela liderança do Senhor, para que as decisões, porque somos homens, somos falhos, e para que as decisões sejam tomadas no Espírito, precisamos buscar o Senhor em oração, buscar o entendimento da palavra, precisamos das orações, das igrejas, do Senhor, do corpo, de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo sabedoria, discernimento, graça e misericórdia, para que possamos, oh Deus, dia após dia, seguir a palavra do Senhor, entendendo que as decisões da liderança da igreja do Senhor, precisam ser obedecidas conforme a palavra do Senhor, quando tomadas, oh Deus, conforme a palavra do Senhor. Que o Senhor, oh Pai, abençoe, oh Deus, a liderança da igreja presbiteriana do Brasil, a administração dos bens, no cuidado com as ovelhas, no cuidado com as igrejas jurisdicionadas, para que tudo seja feito, oh Pai, com zelo e temor diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém.